E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui novamente para vocês mais um unboxing aqui para nós dar uma melhorada aqui no setup, né? E dessa vez a gente vai trazer para vocês uma nova placa-mãe que chegou aqui para mim, uma ROG Strix Z790F. Ela é LGA1700, tem o P6 5.0, a Hora 5, né? É da ASUS. E para que eu estou pegando ela? Eu resolvi pegar um processador novo, estou mudando de geração novamente, né? Estou indo para um DDR5. Então já peguei essa placa-mãe aí que vai ter uma longitividade para mim bem, bem longa. Vou poder ficar muito tempo com ela sem precisar trocar, né? Ela tem Wi-Fi também, 6.0. E vamos fazer o unboxing aqui dela. Deixa eu pegar aqui o assistente. Aqui, ó. Ela é aqui. Deixa eu abrir aqui. Antes disso, deixa eu mostrar aqui a parte traseira dela, como que é. Consegue focar aí certinho? Dá um zoom? Aí, ó. Essa aqui é a placa, ela tem uma anteninha, ela tem um suporte, ela tem aquele botãozinho novo para você tirar a placa de vídeo, você não precisa apertar aqueles encaixinhos. É só você apertar esse botãozinho que ele já meio que vai ejetar a sua placa de vídeo. Tem suporte para, se eu não me engano, 2 ou 3 NVMe, eu acredito que seja 3, né? Mas vamos fazer um unboxing dela aqui. Tá certinho? Certinho? Já vamos ver. Vamos lá. Ó ela aí. Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver isso aqui. Ah, essa aqui é a anteninha Wi-Fi. Ah, Wi-Fi e Bluetooth, viu? Deixa eu conectar. Vamos pegar a placa-mãe. Vou colocar ela de lado aqui no momento. Vamos ver o que vem na caixa aqui primeiro. Vamos tirar o suporte. Ah, ó. Vamos usar o adesivinho da ROG. Você adesiva o seu computador e tudo mais. Veio isso aqui que eu não faço a mínima ideia, ó. O suporte. Peraí, o que é isso aqui? Peraí, deixa eu ver. Asus Fan. Vem um suporte para você colocar um fan na memória RAM. É isso mesmo? Será que eu estou lendo certo? Mas eu acho que é isso mesmo, né? O suporte é colocar fan na memória RAM. Para elas não esquentarem muito. Isso aqui é coisa nova. Eu nunca tenho visto isso aqui, não. Veio dois cabinhos SATA pretos. Os encaixes deles são diferentes. Um é reto, o outro é deitado. Dependendo dos encaixes que você tem no seu computador, né? Cadê aqui? Ah, o outro. Deve ser um thermal pad. Para colocar, veio o outro. O manual. O manualzinho. Depois eu vou dar uma olhada para ver se fala desse suportezinho novo aí dele. Aqui, ó. Veio um thermal pad para colocar o NVME. Seu. Veio alguns emforcas gratos aqui para você prender os cabos e tudo mais. O que são esses aqui? Deixa eu ver. Ah, esses aqui, ó. São duas travinhas, dois encaixes que veio. Que para que que é? Para você colocar e prender os NVME. Isso não é para trocar, caso você tenha um NVME maior ou um menor. Vendendo o modelo dele, tem os encaixes. Aí tem os ajustes na placa-mãe. E veio mais um desse daqui. Essa questão é um botãozinho para tampar ou para configurar. É como é que dá uma olhada certinha. Mais manual, manual, manual. Cartinha da ASUS. É isso aí, galera. Vamos devolver essas coisas tudo aqui dentro. Vamos colocar isso aqui novamente. Aqui dentro da caixa. Vamos agora para a placa-mãe em si. Deixa eu tirar aqui E aqui está ela ASUS Rogue Streak Z790 Temos aqui o botãozinho que eu falei para você, ó. Pode ver que você aperta, ele já faz o movimento de ajetar. Aqui vai um NVME, aqui vai outro e aqui vai outro. São três NV mesmo. LGA 1700 Aqui, ó. Parece que ele abre ao contrário essa sessão, né. Os outros abriam daqui para cá, ele abre ao contrário. Não sei se a 12ª é. Essa aqui é a placa-mãe que ela serve tanto para os Intel da 12ª geração quanto a 13ª. E agora também lançou recentemente a 14ª geração, né. Que é apenas uma atualização da 13ª, porém com algumas coisas outras melhoradas. Então ela também vai servir nessa mesma placa. Ou seja, se você tem uma Z600 Z600 que é da 12ª geração, ela vai servir tanto tanto para os produtos da 13ª, 12ª, 14ª. Ou seja, você vai ter uma longitividade melhor da placa-mãe. Tem um botãozinho aqui de start. Caso você for para montar em bancada, montar em código para fazer teste, tem um botãozinho. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui para vocês as conectividades delas aqui atrás. O que a gente tem. O HDMI, caso você for para um processador que tem vídeo integrado, né. A série de DisplayPort, o da BIOS, o Reset, o Clear. Eu tenho uma entrada USB 2.0, 1, 2, 3, 4, 3.0. E temos 1, 2, 3, 4 USB. Temos essa também tipo C, Thunderbolt. Aqui onde vai as anteninhas Wi-Fi e Bluetooth. As saídas de áudio, microfone para você, tudo. Não sei se consegue focar certinho. É meio douradinho, que é banhado na ouro para ter uma conexão melhor. Não sei se eu consigo focar um pouco melhor. Tenta focar um pouquinho melhor para mostrar. Está tudo banhado a ouro. O RGB dela, no caso aqui dessa placa mãe, é aqui. Deixa eu ver aqui. É nessa parte aqui o olhinho que brilha. Eu não vou tirar os plásticos ainda, pois vai ter... Estou esperando tirar mais peças para fazer o upgrade. Vai ter mais vídeos do canal de unboxing. Logo, logo vai ter um vídeo de um processador novo que está chegando para mim. Vai ter também as memórias RAMs. Depois eu vou fazer um vídeo montando a máquina e mostrando para vocês como ela ficou pronta no desktop. Beleza? Uma coisa que eu estou esquecendo de mostrar que eu tenho que mostrar diferente. Isso é novidade. Não novidade nas placas mães, mas no meu caso, que desse modelo, para mim, em questão, é isso aqui. Ela é uma placa mãe que tem duas entradas de fase de energia para alimentar. Ou seja, é uma placa muito robusta. É uma placa muito forte. Por enquanto, até o momento, todas que eu tive, que eu consegui ter, foi que tem apenas, até a que eu estou usando uma B560 da décima primeira geração, ela é apenas uma conexão apenas. Essa é duas. Ou seja, ela é bem mais forte, ela é bem mais robusta. Ela é totalmente preparada. E outra, como eu falei, ela tem uma longitudividade muito grande, porque, além dela ser o LGA1700, eu consigo pôr três gerações de processadores, décima segunda, décima terceira e décima quarta geração, com o mesmo soquete, sem ter a necessidade de trocar a placa mãe para trocar o processador. Ela é DDR5, é o barramento da memória, ou seja, querendo ou não, ainda é, não é totalmente novo o DDR5 lançamento, mas é a mais última tecnologia que nós temos em barramento de memória, né? Que, então, memória vai levar um tempo para lançar um barramento novo, vivendo, né? Acredito que sim. Então, ela vai ter uma grande notificidade para medir processador e barramento de memória, beleza? Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, deixa seu like para ajudar o canal, compartilha com seus amigos e se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui no meu canal, beleza? Logo logo teremos mais vídeos de unboxing, então fica ligado para você não perder nada. É isso aí, galera, valeu, falou, fui!